E aí rapaziada, esse vídeo já era mais um vídeo aqui começando para o canal E hoje estamos incumbidos de tentar tirar o cárter Já tem algumas coisas aí, já deixei o vasilhame para tirar o óleo Já tirei o escapamento aqui, já estava para ver Tive que botar o lubrificante porque não queria sair E o motozão está aí também Mas se você quer de paraquedas nesse vídeo aqui, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo Que tem a playlist aqui do canal Com todos os vídeos que a gente está fazendo desse carro aqui E também dos nossos apoiadores, beleza? Que vocês têm desconto também para compra de produtos Então dá uma olhadinha aqui na descrição E se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho, ative o sininho importante Porque para toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, você recebe uma notificação Bom, aqui embaixo do carro já, sem aquele escapamento que vai aqui Porque vamos sacar o cárter fora, né? Mas antes de mais nada, tem que tirar o óleo que está aqui Ou aquele óleo que já está misturado com água que virou café com leite Aí eu já comecei aqui a deixar pelo menos o bujão frouxo Aí eu já vou falar para o dono Ficar de olho na próxima vez que eu vou trocar o óleo desse carro aqui Para o ogro que apertou esse troço aqui Ver se ele tem essa ferramenta aqui, ó Que se chama torquímetro Para ele não descer o braço naquilo ali Porque foi osso de tirar, mas beleza Já afrouxei Agora é colocar Esse cara aí Tirar esse óleo aí Deixar ele em um bom tempo aí Caindo todo esse óleo aí E boa Tchau 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 Olha o óleo, galera Vocês acompanharam um pouquinho aí Eu acabei de tirar aqui o filtro de óleo Carinha aqui Ainda vai descer mais um caldinho Vai descer, olha aí Mais um caldinho, mas está aí Olha como é que está o óleo O cárter também já está ali Eu vou puxar ele para cá E também aqui Não menos importante Aqui também está o motor Ele está aqui porque está pingando alguma coisa daqui E aqui a gente tem que fazer a limpeza, né É um pouco apertado E principalmente vai fazer a limpeza aqui Onde dá E principalmente ali Que ali a gente vai ter que desmontar Deixa eu puxar ele Olha aqui como é que está Tem muita borra de café Principalmente lá no fundo Onde vai o pescador aqui Onde o óleo Você vê que ele tem dois defletores Ele tem esse aqui em cima E tem um outro logo aqui embaixo Então tem que desmontar Para poder lavar Esse cara aqui Basicamente ele não vai para a retífica Para fazer o banho químico Isso aqui dá para fazer em casa A limpeza aqui E já deixa ele pronto Tem que pegar aqui, ó Tem que limpar isso aqui E tem que trocar essa juntinha Porque ele já estava com silicone Eu já estou apertando aqui, ó Olha como é que ele já está Minando o óleo aí, né Então o óleo já se encrostou lá para dentro Então eu vou ter que arranjar uma nova juntinha dessa aqui Não faço a mínima ideia de quanto é que é E muito provável que eu vá passar um silicone Para não vazar também Para garantir, entendeu? Até aqui Aqui foi onde passou mais, ó Mas basicamente Eu vou desmontar esse cara aqui Vou tentar dar uma limpada ainda nesse vídeo Então eu vou desmontar esse cara aqui Então eu vou desmontar esse cara aqui Prontinho, rapaziadinho, ó Foi dado um trato Mas para vocês que acham que isso aqui não teve trabalho Mas isso aqui teve um trabalho arretado Brabo Esse cárter aqui de alumínio Ele não estava assim Não foi só passar descarbonizante Pegar, passar a escovinha A trincha assim, assim E ele ficar assim, não O bicho ele estava todo encrostado Ele estava com bastante Tipo aquele já Aquele verniz já Para começar a borra e tal E isso não só aqui Nessas peças aqui também, ó Essas peças aqui Eles já estão aqui há um tempo já Por isso até que eles estão assim Mas eles estavam bem mais Tipo o inox Eu pensei até que isso aqui era inox Mas não é Porque ele começou a enferrujar com o tempo, né Com a umidade, ó Aí eu tive que tacar um Tipo lubrificante Só para ele não enferrujar Mas vou botar a foto aí De como é que eles estavam Eles estavam nesse naipe aqui, ó Estava igualzinho, assim Bem branquinho, assim Essas peças aqui Eles também estavam assim Mas essas peças também Estavam no mesmo estilo do cárter Elas estavam começando com uma borrazinha Tipo um vernizinho assim Que foi brabo tirar Eu tive que tirar, ó Isso aqui, ó Aí consegui Ainda ficou uns cantinhos e tal Que é mais difícil de pegar Mas basicamente, ó Ficou muito bom Principalmente aqui na parte de fora Que estava muito sujo Tinha barro aqui colado Ele estava avermelhado, ó Já está bem melhor aqui Tinha uns cantinhos chato de limpar aqui também, ó Está bem zero Bem, 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 bem zero E é isso Basicamente a gente vai montar tudo novamente, né Começar a montar esses Essas paradinhas aqui, ó Que elas ficam assim Não sei se essa aqui entra assim Eu tenho que ver como é que elas ficam arrumadas Ela tem esses defletorzinhos aí E entra assim, ó Então ele tem esses três defletores aí Pra gente montar Botar os parafusinhos aqui, ó Tudo no lugar de novo E já era Tchau 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 Prontinho, rapaziada, ó Montado Torqueado aqui Todos os parafusos Todos os defletores aqui montados Aqui foi limpo Onde a gente vai colocar a junta nova A face também Pra assentamento também melhor Lá no bloco do motor Todo limpinho aí E aqui no motor A gente vai fazer uma limpeza diferenciada Porque aqui eu não posso fazer a limpeza que eu quero ainda Eu preciso fazer tudo no mesmo dia Porque se eu molhar isso aqui agora Tudo aí vai ficar oxidado Tudo vai começar a enferrujar Então por isso que eu nem mexi nisso aqui ainda E tem que limpar e tal e tudo mais Mesma coisa aqui, ó Tem que limpar essa face todinha Que tirar toda essa junta velha aqui Limpar a cabeça dos pistões e tal Mas pra isso realmente eu preciso Que tudo esteja aqui, ó Isso aqui também é outra coisa que eu tenho que tirar pra limpar Essa borboleta aí E por aí vai, ó Aí eu vou fazendo outras coisinhas aí Que a gente vai fazendo vídeo aí Durante a semana aí Desse corso aí, beleza? E atualizando vocês E é isso, rapaziada Basicamente, terminei ali o cárter De fazer aquela limpeza pesada que foi Mas é isso aí Tá limpo pelo menos uma peça Vamos aproveitar Limpar as outras peças Tem uma pregada de peças ali Que tá suja ainda E algumas peças que foram pra retífica Pra dar banho químico, né? Que eu não ia conseguir limpar isso aqui Aqui em casa Então depois a gente vai pegar E vai fazer a limpeza Então é isso aí Se você curtiu o vídeo aí Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu